Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Naquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando pro seu marido não notar E eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade e se sente carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada E dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Tá me fazendo bem lascada Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pisava em mim Não sei, nunca vi Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem, que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo chovendo interrogações Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade e se sente carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou Ou no sofá, na sala, na rede armada E dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso pego em off E deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso pego em off Deixa o nosso pego em off Deixa o nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga